Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vou falar hoje de carvão ativado, é isso mesmo, é muito utilizado para pacientes que por um acaso teve algum tipo de intoxicação exógena, e aí é indicado o carvão. Primeiro eu tenho que falar um pouquinho do lavado gás, então eu vou falar um pouquinho do lavado gás que eu vou falar do carvão, tá? Enfim, aproveitando, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro do canal, você pode colocar aqui um valeu, porque isso ajuda demais a gente a fazer e produzir esses conteúdos diariamente para vocês. E não deixa de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Bora lá? Seguinte, ó, carvão ativado. Vamos entender aqui para que a gente usa carvão em um paciente, ou qual é a finalidade, ou qual é o motivo, enfim. Então, o primeiro passo, o que a gente tem que entender? Que a intoxicação, ela é variável, né? Você pode se intoxicar por várias coisas. E quando a gente se trata de pronto-socorro, UPA, essas unidades onde chegam pacientes, a gente precisa entender o seguinte, que ali pode chegar pessoas com tentativa de auto-extermínio, onde essas pessoas tentaram, talvez, ingerir diversos medicamentos, né? Vários comprimidos ali, e aí ela colocou aquilo ali em uma grande quantidade para tentar tirar a própria, né? Já sabe, vida. E o que que acontece? Se esses medicamentos, aí depende do qual medicamento a pessoa escolheu para tentar fazer o tal ato. E aí, se esses medicamentos são absorvidos, aí dependendo do tipo de medicamentos, né? Que podem ser absorvidos pelo organismo, a gente vai ter, assim, problemas enormes, problemas gigantes, né? Com a parte clínica do paciente, levando o paciente para uma unidade de terapia intensiva, em alguns casos, pacientes que entram em terapia dialítica emergencial para tentar diminuir a concentração desses medicamentos que estão na corrente sanguínea por filtração ali da máquina. Então, tem N possibilidades. E aí, foi, então, observado que... Enfim, foi observado que a gente tem a possibilidade de utilizar carvão, tá? Esse carvão, ele vai ser utilizado para neutralizar a absorção. Então, antes de chegar no carvão, eu ia falar, falei para vocês que ia falar do lavado gástrico. O que que é o lavado gástrico? Vamos imaginar que chegou um paciente no pronto-socorro, porque ele ingeriu X, sei lá, 100 cápsulas de um medicamento X. E aí, já tem uns 30, 40 minutos que o ato aconteceu. E aí, ele se arrepende, mas, enfim, né? Já foi, já tomou. O que que é o lavado? É para eu tirar tudo que ainda tem no estômago, porque algum desses medicamentos, com muita certeza, por 40 minutos, já foi para o intestino do paciente. Então, para a gente impedir que o que está no estômago seja enviado para o intestino, que seja absorvido, cause mal ao paciente, a gente faz o lavado gástrico, que é lavar o estômago, tirar tudo que tem ali no estômago do paciente, né? Ou seja, tirar o máximo possível de substâncias que ainda tem ali, beleza? Eu não vou dar muitos detalhes do lavado gástrico, porque eu vou deixar isso aí para um próximo vídeo. Agora, você já fez o lavado do paciente e, neste caso, tem indicação de utilizar o carvão, qual que é a finalidade do carvão? O carvão, ele faz a dissorção. O que que é a dissorção? Vou traduzir. Ele vai impregnar na parede do intestino. Então, a dissorção é impregnar. Então, ele vai criar uma barreira protetora em volta de todo o intestino, na parte interna, de forma que qualquer coisa que precisa ser absorvida não vai ser possível, porque o carvão está ali atrapalhando. Se a pessoa ingeriu diversos medicamentos e eu não quero que esses medicamentos sejam absorvidos, então o carvão está ali fazendo a dissorção, ou seja, está impregnado na parede do intestino, de forma que o medicamento, quando passa por dentro ali, ele não consegue ser absorvido e vai ser eliminado nas fezes. Ou seja, a gente, utilizando o carvão, a gente está reduzindo a quantidade de absorção de alguma coisa, no caso, medicamento. Então, isso tem sido uma das práticas muito utilizadas até hoje no pronto-socorro, em UPA, onde tem esse tipo de agressão, tentativa de ingerir estante de medicamento para alguma coisa ruim, a gente acaba fazendo isso. Mas não é só coisa ruim. A gente tem, eu já fiz isso no pronto-socorro, em crianças, né? Criança está ali, viu o medicamento da mãe ou da avó, foi lá, pegou, achou que era balinha, porque era pastilha ou comprimida ali, e colocou vários ali na boca, enfim. Então, é para entender que não é só nesses casos, a gente tem diversos casos. Então, o carvão, ele tem essa finalidade, né? De fazer neutralização da absorção, porque ele impregna na parede do intestino e vai dificultar essa absorção. Agora, você que é profissional de enfermagem, seja enfermeiro, seja técnico de enfermagem, o que você obrigatoriamente precisa orientar a sua equipe? Precisa falar para o paciente, para a família, que após a ingestão de carvão, esse carvão, ele não vai ser absorvido para dentro do paciente, mas ele será eliminado posteriormente. Então, você tem que entender que futuramente esse paciente terá fezes escurecidas, mas não é porque ele está tendo algum problema, é por conta do carvão que está no intestino e que vai sair. Então, essas informações são importantes para nós que somos profissionais de enfermagem, que temos essa prática do dia a dia de fazer lavado o gás e aplicação de carvão ativado no paciente, tá? Na prática de aplicação de carvão, o carvão vem num sachê, então ele vem num sachê, você tem que abrir. Cada sachê, pelo menos na minha experiência, ele vem com um grama. Em linhas gerais, né, as prescrições, elas, para paciente adulto, sempre vai caminhar com 50 gramas de carvão, é o suficiente para as pessoas. Criança, dependendo da idade, a gente tem até 25 gramas de carvão. Então, existe uma regrinha, né, e uma conta que é 1 grama por quilo, mas a gente acaba pensando na dosagem máxima. Então, a dosagem máxima seria 50 miligramas. Então, por exemplo, eu tenho 79 quilos, se fosse pensar por conta do meu peso, seria 79 gramas, mas o limite para mim são 50 gramas. Ou seja, então a gente pode entender que na prática seria 1 grama por quilo até 50 quilos, né, até 50 gramas. Por quê? Porque quem tem mais de 50 quilos, a conta já não vai fechar, e aí vai passar de 50 gramas. Então, na prática, é utilizado dessa forma. Você, ao manipular, você vai se sujar, então eu sugiro você tirar o seu jaleco, pegar uma roupa privativa, ou pegar um capote não estéreo para utilizar, colocar ali no copinho com água potável, não precisa ser soro fisiológico, água destilada, nada disso. Bom, pode ser nesse copinho, coloca lá, mistura, e aí você tem duas opções, né. A primeira opção, a gente tem ali uma seringa de 20, que a gente vai aspirar, e vai fazendo por via sonda, né. Se você acabou de fazer um lavado do gás, porque você ainda tem uma sonda no paciente, você vai inserir toda, infundir, você vai infundir todo esse carvão com a seringa, tá bom? Bom, agora uma outra coisa que você pode fazer também, é dar para o paciente beber. Então, ou seja, você colocou ali no copinho, e pede para o paciente. Por ser 50 gramas, você não vai conseguir em um único copo de 200 ml. Você vai precisar de uns 3 até 5 copos, para você diluir, porque é muita concentração, tá. Quando é para beber, dá para você colocar em dois copos. Por que que não dá, quando você vai usar a seringa? Porque o êmbolo da seringa, ele vai impregnar bastante ali, vai ficar duro, e você não vai conseguir, fazer o movimento de empurrar. Então, você vai gastar muita seringa, vai doer sua mão, e não vai ser legal. Então, se for beber, dá para colocar 25 gramas em cada copo com água, e o paciente bebe. Se for para fazer por via seringa, eu colocaria 10 gramas em 5 copinhos, que eu sempre fiz dessa forma, e faria por sonda, e sempre deu certo. Beleza? Gostaram do vídeo? Coloca aqui nos comentários, e eu faço outros vídeos. Inclusive, o vídeo de lavado gástrico. Até mais!